Fala galera, pra quem tem dificuldade aí com relação ao módulo, vamos lá, os cabos RCA, o azulzinho aqui a gente já sabe que é o remote, tá? Reparem que tem cores diferentes nos cabos, esses aqui são os auxiliares, né, o cabo RCA auxiliar de saída, out, saída, esses dois aqui são de entrada, ó, auxiliar, entrada, in, né, de input, output, aí aqui já é de microfone, que na verdade você não precisa porque a central já tem um aqui, é, cadê, 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 vídeo, vídeo saída e entrada, você quer botar uma câmera frontal, talvez, você usa esse, você quer fazer encosto de cabeça, usa esse, saída, esse daqui é o RCA pra sub, entendeu? Então, cara, é, isso daqui na verdade, esse RCA pra sub e os auxiliares aqui, o RCA de saída de áudio, na verdade você vai ver qual é o melhor pra você, é, na função do seu módulo, é, entendeu? Você faz a opção e vê qual é melhor, entendeu?